Desde segunda-feira, as máquinas da Prefeitura de Marabá trabalham intensamente no Porto das Canoinhas, no bairro Amapá, dando início ao aterro para a construção do Muro de Contenção e Cais. O projeto orçado em R$ 42.170.000 é uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura. Agora vem a questão. Suponha que o valor orçado no projeto de que trata o texto acima tenha sido dividido entre o Governo Federal e a Prefeitura de forma diretamente proporcional aos números 35 e 15, respectivamente. Nessas condições, o valor que corresponde à parte da Prefeitura é igual a... Bom, galera, questão tranquila de proporção. Então, observe que o valor do Governo Federal mais da Prefeitura vai dar um total. Qual é o total? Esses R$ 42.170.000. O Governo Federal vai ter aqui 35, a proporção de 35, enquanto a Prefeitura vai ter a proporção de 15. Então, o Governo Federal vai ter 35X desse montante total e a Prefeitura vai ter 15X desse montante total. Então, você vai pegar os valores aqui e vai substituir na equação. Então, 35X do Governo Federal mais 15X da Prefeitura, a proporção, corresponde ao total, R$ 42.170.000. Divisão simples, R$ 50X é igual a R$ 42.170.000. Faz a divisão, tranquilo, achou o valor de R$ 843.400.000. Só que ele quer a parte da Prefeitura. Qual é a parte da Prefeitura? É essa aqui, ó. Então, onde tem o valor do X, você vai colocar R$ 843.000.000. Então, você vai pegar a Prefeitura, vai pegar 15, né, e a parte dela, e multiplicar por R$ 843.400.000. Então, a parte da Prefeitura, desses R$ 42.000.000, corresponde a R$ 12.651.000.000. Alternativa, letra B de bola, questão tranquila. Quem estudou esse assunto, agradece que essa questão não teve nenhum mistério. Se gostaram, se inscrevam e deixam o like. Grande abraço e até a próxima.